Bom dia a todos, vamos começar porque pela hora nós temos que inclusive observar mais ou menos o horário, porque a necessidade de se fechar aqui o plenário, o horário de almoço dos funcionários, então nós temos que mais ou menos nos pautar até meio dia, meio dia e cinco, máximo meio dia e dez. Eu gostaria, eu gostaria primeiro de dizer aos senhores que o nosso querido e ilustre palestrante, está com um problema seríssimo de coluna, que é o doutor Celso Soares, e que infelizmente na segunda-feira ele me telefonou dizendo que não ia poder, aí então como estava assim uma semana só para convidar uma outra pessoa, eu fiquei um pouco sem graça, porque a outra pessoa ia dizer assim, ah, está me convidando agora, então eu resolvi assumir o, assumir então a palestra, é lógico que na verdade eu vou falar mais de uma filósofa que os senhores não sei se, eu vou desligar aqui, uma filósofa interessantíssima chamada Simone Veils, que inclusive Maria Clara Bigman, doutora e professora da PUC, vocês vão ver, Henrique, pode começar, vocês vão ver a figura, ela foi um gênio, mas ela praticamente, Maria Clara Bigman diz que ela escreveu a filosofia do trabalho, a grande preocupação dela, ela menina, a grande preocupação dela era com o trabalho, ela nasceu em 1909, né, e vocês vão ver a importância da Simone Veils, inclusive os franceses amam Simone Veils, né, mas eu vou chamar para compor a mesa o doutor Luiz de Lermano, que é um grande advogado, faz parte, nos honra fazendo parte da nossa comissão e também da comissão de direito internacional, tem dado pareceres muito importantes aqui para o IAB, né, e vai nos honrar aqui compondo a mesa. Também vou chamar para sentar aqui, né, o doutor Euclides Lopes, né, também advogado, atuante, e que tem defendido com grande afinco, né, como a Simone Veils, né, a Simone Veils, os direitos humanos, advogado atuante, advogado que realmente de uma coragem extraordinária, e que eu tenho profundo respeito e admiração, né, então, e está nos honrando aqui com a sua presença. Então, eu vou fazer um breve histórico, né, do direito do trabalho, que não é o meu ramo, né, o meu ramo é a área cível, né, mas o direito do trabalho é um direito importantíssimo, né, porque, na verdade, é um direito social, né, é um direito que... Eu vou pegar aqui logo os livros. Deixa eu colocar, é porque eu levei um tumbo e estou aqui com um problema de... Pode deixar aqui, vou botar aqui, ó, primeiro, aqui os livros da Simone Veils, né, na Harald também, tem um até aqui que está aí, que é esse aqui, da Ecléia Bozy, e esse aqui é um pequeno livro que eu escrevi sobre Edith Stein, mas no final eu faço uma comparação entre as três judias, né, Edith Stein, Anna Harald e Simone Veils, que foram contemporâneas, e três filósofas que, na verdade, tiveram uma grande preocupação, né, com o ser humano, né, sendo que Simone Veils, né, como diz Maria Clara Wigman, escreveu a filosofia do trabalho. Então, partindo do que vem a ser o direito do trabalho, né, nós podemos dizer que o direito do trabalho é aquele direito que disciplina o trabalho subordinado, né, até, bem pouco, quer dizer, até 1917, o trabalho era o trabalho escravo, né, o trabalhador, ele vivia uma verdadeira tortura no seu trabalho, né, não havia respeito à dignidade do ser humano, ao horário de trabalho, ao salário mínimo, a mulher e os menores também era uma mão de obra mais barata, e muito se aproveitava, né, do trabalho do menor e do trabalho da mulher, né, é tudo visando o lucro, né, e Simone Veils fica realmente revoltada com toda essa situação, né, ela nasce em 1909, conforme eu disse, né, mas eu vou primeiro lançar aqui o panorama do direito do trabalho, né, Então, em 1917, nós podemos dizer que, através da Constituição mexicana, né, houve a proteção do direito do trabalho, em 1917. Mas antes, né, houve uma encíclica, né, uma encíclica, é, Heron Novarum, do Papa, Leão XIII, essa encíclica, vem a trazer uma proteção ao trabalhador, uma proteção à dignidade do ser humano. Então, vejam, a encíclica é de 1891. É, dentro da questão normativa, do aspecto normativo, nós temos a Constituição, conforme eu disse, a Constituição mexicana, de 1917, temos a Constituição de Weimar, né, de 1919, que é a Constituição alemã, que também traz uma proteção ao direito do trabalho, né, e temos o Tratado de Versalhes, né, que originou a criação da OIT, né, então, a partir daí, procura-se proteger aquele que trabalha, né, temos a carta, em 1927, temos a carta de lavouro na Constituição italiana, né, No Brasil, é interessante que tanto a Constituição do Império, 1824, como a Primeira Constituição Republicana, 1891, tratam do trabalho, mas o trabalho apenas como um trabalho tendo uma liberdade, havendo uma liberdade para se escolher o trabalho, mas não há essa proteção ao trabalhador, né, somente em 1930, com a Revolução Industrial, é que o Estado, até então, não intervinha nessas relações, né, passa a intervir, né, e com a Constituição de 1934, né, brasileira, né, é que o trabalho ganha status constitucional, né, então, a partir de 1934. Em 1937, temos aí Getúlio Vargas, né, a sua grande preocupação com o direito do trabalho, com o salário, com a jornada, né, do trabalhador, e, finalmente, né, em 1941, né, em 1941, né, foi criada a Justiça do Trabalho, em 1941, houve a criação da Justiça do Trabalho. Em 1943, né, tivemos a CLT, né, que é o decreto 5452 de 1943. E, pela Constituição de 1946, teve a inclusão da Justiça do Trabalho, que não estava incluída no Poder Judiciário. Então, somente a partir de 1946, a Justiça do Trabalho é incluída no Poder Judiciário. Então, o direito do trabalho disciplina o trabalho subordinado. Agora, feita essa breve, é, essa breve fala, né, vejam que nós temos a CLT, né, que é uma compilação, e temos princípios, né, que norteiam a interpretação, que aqui nós temos um grande professor e um grande escritor sobre a interpretação, né, e, então, esses princípios que, conforme diria o professor Aquiles, né, o princípio é enunciado, que contém valores, né, valores éticos, né, e que vem a nortear a interpretação das normas. Então, nós temos vários princípios, é, norteadores, é, norteadores do direito do trabalho. Primeiro princípio é o princípio da proteção do trabalhador, né, sempre em dúbio, em dúbio, né, pró-operário, né. Outro princípio aqui que nós podemos citar é da condição mais benéfica, né, Aquele trabalhador que era regido por uma norma mais benéfica, se essa norma é modificada, ele tem um direito adquirido de ser regido por aquela norma mais benéfica, né. Temos também, né, a norma mais favorável, o princípio da aplicação da norma mais favorável. E, é, entre outros e outros princípios, né, temos o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, né, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos do trabalho, temos também o princípio, é, da continuidade do trabalho, é, e o princípio da primazia da realidade. Esse princípio é de extrema importância, né, porque muitas vezes há uma fraude, né, se anota na carteira do trabalho, é, 500, paga-se ao trabalhador 500 reais, mas, na verdade, não é 500 reais, é mil reais, né, e isso aí, é, vem muitas vezes a trazer um grave prejuízo para o trabalhador. Então, o que há de prevalecer é a realidade, né, então, a realidade é que ele recebe mil reais e não 500 reais, né, então, e há muita fraude, né, visando o lucro, visando, quer dizer, trazendo, né, para o empregador o lucro, né, temos também princípios fundamentais, conforme eu disse aqui, né, segundo a OIT, né, que seria a liberdade dos sindicatos, né, a eliminação do trabalho forçado e a abolição efetiva do trabalho infantil, né, então, esses princípios, entre outros, né, que os senhores, em qualquer livro, manual, direito do trabalho, encontrarão elencados esses princípios, né, vem exatamente auxiliar na interpretação pró-operário, né, pró-trabalhador. Muito interessante é a Constituição de 1988, né, que traz no artigo 5º, né, todos os direitos sociais, né, Então, e temos o artigo 7º, que, nas, o artigo 7º, que, da Constituição Federal, de 88, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, Então, vejam, esse artigo 7º é de extrema importância, né, para quem estuda, para quem milita na área trabalhista, né, então, a segura, é, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, salário mínimo, é, a irredutibilidade do salário, décimo terceiro, né, remuneração do trabalho noturno, é, e, entre outros, né, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. E, aqui, eu chamo a atenção dos senhores, né, para o fato de que, nas disposições, nas disposições transitórias da Constituição, existe um dispositivo, né, que estabelece ao artigo 10, das disposições transitórias, né, O artigo 10, inciso 2, letra B, que estabelece, né, essa Constituição é a Constituição, a Constituição cidadã, né, estabelece, que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então, os senhores estão vendo aqui que a empregada está se valendo da, é, do embrião, do feto, é, dela, dela estar, dela ser gestante, e como, né, é, que há essa proteção tão grande, né, pelo fato, é, dela estar carregando ali, né, um outro ser, né, e como admitir-se o aborto, eu não entendo, né, o aborto pelo estupro, né, É, eu acho que, é, o aborto, né, que é permitido quando há risco de vida para gestante, aí, é, neste caso, é perfeitamente plausível que haja, por quê? Porque, muitas vezes, se salva, é, o feto, né, quer dizer que não é mais feto, né, a criança que nasce, né, e também a mãe, né, mas por estupro ou por qualquer outra causa, né, há o homicídio, né, é, porque é um outro ser, e qual é a mens legis, né, a raciolégis, é, aqui, desse dispositivo que eu acabei de ler, é exatamente proteger o nascituro, né, é, esse dispositivo constitucional é proteger o nascituro, e nós temos também no Código Civil, né, a proteção no artigo 2º do nascituro, né, também temos a proteção, é, do direito à herança, então, como eu não entendo, né, que eu estou abrindo aqui um parênteses, eu não entendo como permitir-se o aborto por causas que ela pode, a mulher pode ter, a criança, e depois, né, é, entregar a uma pessoa que venha cuidar daquela criança, né, mas, é, a correlação do direito do trabalho com a filosofia, é, e, neste, sobre esse aspecto, eu falo em Simone Veios, né, Simone Veios era francesa, e ela é muito interessante, porque, dos vários filósofos que eu tive a oportunidade de ler, de estudar, eu nunca vi um filósofo ou uma filósofa que se preocupasse tanto com o direito do trabalho, né, ela, é, e também, ela é, ela é muito interessante, e, porque, na verdade, ela tem uma, o centro dela é a pessoa, a pessoa humana, né, aqui, é, Edith Stein diz que está correto falar a pessoa humana, porque existe, muitas vezes, a pessoa divina. Então, a pessoa humana, né, é, e o seu trabalho, como forma de dignificá-la, né, como forma de, é, reverenciar aquela pessoa que produz, que está, realmente, é, trazendo uma riqueza para a sociedade, né. Então, a Simone Veios, eu não conheço outra, outro filósofo que tenha tido esta preocupação. Vejam bem, ela, é, nasceu, é, numa família em que, é, o seu pai era médico e sua mãe, é, lia muito, uma família culta, né, em que, é, se procurava a instrução em primeiro lugar. Seu irmão, né, André, foi um grande matemático, né, e ela foi o primeiro lugar na Sorbonne. E é interessante que, nesta época, a mulher, é, não podia fazer, muitas vezes, concurso para uma universidade, é, muitas vezes, era deixada de lado, e ela é o primeiro lugar na Sorbonne e, no segundo lugar, é, na, na, no vestibular, né, é, quer dizer, usando essa expressão vestibular, né, essa entrada na universidade, né, é, quem vem a ocupar o segundo lugar é a Simone Beauvoir, que era casada com o Sartre. Então, é, é, é curioso que elas se encontram e a Simone Beauvoir pergunta a ela, Simone, vai, nós estamos aqui lutando pela mulher, por que que você, que é uma revolucionária, não vem a falar mais sobre o direito da mulher? por que você não vem a escrever mais sobre o direito da mulher? E aí, ela olha para Simone Beauvoir e diz assim, vê-se bem que você nunca sentiu fome, né, e Simone Beauvoir é, admira, mas fica muito sem graça, né, porque, vê-se bem que você nunca sentiu fome. Vejam, ela morreu aos 34 anos, por que? Muito jovem, mas teve uma produção assim, muito grande na filosofia, por que? Porque ela, desde 13 anos, ela fazia parte de movimentos grevistas, ela era da juventude bolchevique, né, comunista, e saía pelas ruas, né, até que ela chega a escrever uma carta para se filiar ao Partido Comunista, falando na sua preocupação em ser solidária e tudo, mas essa carta ela nunca mandou. E uma curiosidade aqui também, outra curiosidade, né, de Simone Veios, ela passa a desapegar-se de tudo, né, e a grande preocupação dela era o trabalhador, o trabalho, o ser humano, e, como diz a professora doutora Maria Clara Bigmer, né, o seu grande amor ao ser humano. Simone Veios, né, é francesa, é, procura, desde pequena, proteger aqueles aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que eram colocados à margem, então, não só doentes, mas também os operários, vinhadeiros, né, e ela começa a se desapegar das coisas deste mundo e passa a ter uma vestimenta, né, muito simples, muito singela, né, é, como os senhores verão aí nos, nos slides, né, é, uma vestimenta muito simples, e ela estudou na Sorbonne com a Alain, que foi um grande professor, que dizia que ela era uma revolucionária, esse Alain, é, não só Simone estuda com Alain, mas também Merlon Ponty, que é um grande filósofo, Sartre também estudou com Alain, e Alain tinha uma admiração profunda pela coragem e pela compaixão que Simone Weils, Simone Weils, é, devotava ao ser humano, ela realmente, é, era uma apaixonada pelo ser humano, ela tinha compaixão do ser humano, e nos seus escritos, logo se vê, né, isto, essa compaixão pelo ser humano, e falando na questão do trabalho, ela, nessa época, né, o trabalho era um trabalho escravo, é, que esgotava, né, o ser humano, e ela vai trabalhar, vejam bem, ela vai trabalhar na Renault, então, ela carrega peças, né, vejam, ela era magrinha, as mãos pequenas, mas ela diz que era necessário para escrever, a roupa, né, necessário para escrever sobre o trabalho, sobre a exploração do ser humano pelo trabalho, era necessário vivenciar, né, então, era necessário uma coerência entre o pensamento e a ação, ela é muito interessante, porque ela fala que ela precisava vivenciar o trabalho, então, ela vai trabalhar na Renault, né, e tenta segurar aquelas peças, né, é, que ela mal conseguia, ela vai trabalhar também com umas operárias que trabalham no forno para alimentação de, é, nem sei bem o que que era, mas, essas operárias, muitas vezes, os cabelos eram queimados porque elas não tinham proteção alguma, né, é, é, elas sofriam queimaduras e Simone veio, é, vai lá sentir isso, e o que que ocorre? Ela, com esse trabalho exaustivo, ela chega em casa e não consegue escrever, porque ela diz que o trabalho era tão, é, pesado que quando ela chegava ela, ela se sentia bloqueada, ela não conseguia mais escrever, ela não conseguia, ela passou um período sem escrever, porque ela disse que não aguentava, não conseguia pensar pelo trabalho exaustivo, escravo, que ela se submetia, né, e, e aí ela começa a ficar muito decepcionada com Max e com todos aqueles que falavam na revolução, que era necessário, né, a igualdade, que era necessário uma modificação, por quê? Porque ela começa a observar que, na verdade, os operários, eles não conseguiam se revoltar, né, ao contrário, eles se tornavam cada vez mais submissos e obedientes, tamanho cansaço, e aí ela começa a questionar a doutrina marxista, e ela diz, mas os os marxistas nunca entraram numa fábrica, os marxistas nunca sentiram a dor do operário, a dor de uma mulher, de uma criança que é explorada, né, eles trabalham no gabinete, escrevem sem realmente perceber o que está ocorrendo, então ela começa a se decepcionar com o marxismo, e um outro tópico aqui, ela é muito curiosa, né, essa filósofa, ela começa a visitar, né, escravos, ela vai aos pescadores, e um dia ela vai visitar esses pescadores na França, que tinha uma festa, uma festa de Nossa Senhora, e ela vê uma procissão, né, dos pescadores, das mulheres dos pescadores, cantando, e aí ela começa a pensar no grande mistério da dor, do sofrimento, né, e aí ela começa a encontrar uma outra figura, que é Jesus, né, é, e ela larga completamente, né, Marx, e passa, né, é, a se tornar, a conversar com Jesus, ela é tida como mística, né, então ela tem vários encontros com Jesus, o primeiro encontro dela foi aí, nessa procissão dos pescadores, em que ela diz que eles, é, suportavam o trabalho, é por uma graça, uma graça que é inexplicável humanamente, e apenas, é, ela se dá por essa vivência, por esse vivenciar, é, Jesus Cristo, e então, essa força, ah, de continuar naquele trabalho, de continuar ali, era dado, era dado aos pescadores, aos operários, aos vinhadeiros, né, por esta graça, inexplicável humanamente, mas sim, por este encontro com Jesus, tanto que ela tem um livro, né, que ela, é a gravidade e a graça, em que ela fala sobre a graça, e neste livro, no final, ela fala a mística do trabalho, que é interessantíssima, né, é, então, eu não vou ler aqui para os senhores, mas, no último, já no final do livro, ela fala fala sobre essa mística do trabalho, e aí, ela começa a ter estes encontros com Jesus, e aí, é, o que ocorre? Ela não queria ler a Bíblia, ela não queria ler livros religiosos, por quê? Porque ela queria ter estes encontros, é, simplesmente, pela intuição e pela vivência desse amor que ela sentia pela humanidade, esse amor que ela sentia ao próximo, né, aí, né, a beleza, voltando, ah, não dá, né, mas não tem problema, Franz, né, combatante, né, deixar passar, né, aí ela, Simone, né, profissão, não dá para ler aqui, é, aí ela está em Londres, né, ela percorreu a Europa, né, é, sempre procurando, é, combater, né, esse trabalho escravo, incentivando, né, que as pessoas se reunissem em sindicatos, procurassem, procurassem, procurassem se reunir em sindicatos para lutar pelos seus direitos, direitos sociais, né, é, e ela conseguiu escrever a si mesmo muita coisa, né, ela tem um livro também, é, opressão e liberdade, né, acho que está até aí, é, é, e, ela, simplesmente, ela lia, falava, lia, né, grego, latim, era professora, ela reunia os operários e procurava dar a esses operários, né, noções de ciência política, de filosofia, né, e aí está ela, né, igualdade, é, tem que ser, é, publicamente reconhecida, né, efetivamente, deve ser efetivamente expressada nas instituições, nos princípios, né, e ela chama atenção para essa necessidade de se dar essa igualdade, é, esta proteção aos seres humanos, né, é, o que eu acho muito interessante nela é que, de marxista, tendo pertencido a, vamos dizer, na sua juventude ao marxismo, ela, de repente, ela dá uma guinada, né, para o cristianismo, né, e ela tem vários amigos, ela é muito querida entre os alunos e tem vários amigos e ela diz o seguinte, que ela é, acha que a única forma de superar o sofrimento, e ela fala muito, né, essa palavra francesa, a espera de Deus, né, é, ela fala no malheur, malheur, em francês, é, infelicidade, né, é, aí, a condição operária e outros estudos sobre a opressão, né, sua grande preocupação, então, ela fala no malheur, malheur, vem a ser a infelicidade, vem a ser o sofrimento humano, e ela, ela realmente se apaixona, olha a fisionomia dela, ela diz que em trabalhar na Renault, né, ela perdeu a juventude, né, pelo trabalho forçado, então, é, eu vou aqui ler um trecho aqui pequeno, da que eu retirei aqui, é, foi militante política através de lutas libertárias, né, é, lutou pela, contra essa desumanização do trabalho, né, é, ela dizia mesmo que o trabalhador, né, o que ela presenciou era uma verdadeira besta de carga, é a expressão que ela usa, né, é, o trabalho como vivenciado nas fábricas, aí ela menina, né, é, o trabalho como vivenciado era realmente uma escravidão, né, e ao chegar em casa ela não conseguia trabalhar intelectualmente, então, o trabalho passa a ser um meio de manipulação política, porque quem trabalha desta forma não tem condições de, é, de pensar, e, é, de sair às ruas para falar, mas sim cada vez se tornar mais silencioso pelo cansaço, né, é, então, é, causa esse trabalho escravo um verdadeiro aniquilamento do eu, arrancando-lhe toda a humanidade, né, é, e aí, já falei também, né, que isso é um ponto muito importante na vida dela, é a incoerência, né, ela vem a escrever sobre a incoerência da ideologia de esquerda, repudiando, assim, o comunismo bolchevique, é, que pregava uma ideologia sem nunca ter conhecido de perto o dilaceramento provocado pelo sofrimento do trabalhador, né, não é, então, Simone veio, tomou essa atitude porque a sua vida inteira ela buscou desde criança, né, ela buscou a coerência e a verdade e ela diz que, é, ela tinha que encontrar a verdade, né, e decepciona-se com a política dos homens e encontra no amor de Deus a única forma de enfrentar, né, de enfrentar o malher, né, palavra francesa que tem sido traduzida por infelicidade, mas que é mais do que infelicidade, né, porque esta palavra compreendia muito mais, dizia o sofrimento intenso do homem provocado pelo poder alheio, né, havendo com isso uma descriação, um aniquilamento do eu e começou a sentir que somente através do amor de Deus, através da graça que essa vivência com Deus, que o ser humano procura, é, a divindade procura se divinizar, né, somente através do amor de Deus poderia defrontar-se com o malher, pois, é, o amor de Deus é que venha ao encontro do ser humano atingindo a profundidade do mesmo, né, é, de forma a recriá-lo psíquica, corpórea e espiritualmente, então vejam que ali, né, tem um livro, né, um encontro com Deus, né, é exatamente isso, que a forma de, do ser humano conseguir suportar o malher, de se recriar, já que ele foi aniquilado, de se recriar, seria, é, recriar psíquicamente, corpóreamente e espiritualmente, seria através desse encontro com Deus, né, aí, Simônio veio, nunca quis ler livros religiosos para não ser influenciada pelas sensações perceptivas da presença de Jesus, tornou-se mística, pois o sentia e sentia e com ele se comunicava e nele encontrou a verdade que tanto procurou em sua vida, ao contrário de Nietzsche, que dizia que Deus não existia, Simone Veios, ao entrar, aí é a questão da aldeia, né, ela acompanha essa procissão de Nossa Senhora das Dores, e vê aquela simplicidade, aquela pureza dos pescadores e aí ela encontra, tem esse contato com Deus que a partir daí passa a ser o seu ponto central, né, e essa graça, como informa, eu já disse também, é inexplicável humanamente e que vem a recriar o homem na acepção mais ampla, né, faleceu em 1934, perdão, faleceu em 1943, né, com 34 anos, eu falei 33, mas 34 anos, é, vejam, ela acabou adoecendo, por quê? porque ela comia muito pouco, trabalhava muito, e acabou ficando tuberculosa, e morre sozinha em Londres, né, num sanatório, e ela apresenta, mas é, de gole, não aprova de jeito nenhum, um projeto, porque aqui nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, então ela apresenta um projeto, o de gole, é, para que as enfermeiras ficassem no front, é, e até Maria Clara, ela, ela diz o seguinte, acho que só ela teria coragem, outras enfermeiras não teriam essa coragem, de, é, se expor, de dar sua vida pelo outro, como Jesus deu, né, então Jesus passa a ser o paradigma, e ela apresenta ao de gole, né, esse projeto de assistência aos soldados, mas ele não aprova de forma alguma, mas ela também não consegue sair de Londres e voltar à sua terra, que é a França, e acaba morrendo, é, numa cidadezinha, num sanatório em Oxford, né, é, de tuberculose. é, ela tem vários livros, né, opressão e liberdade, aulas de filosofia, e ela fez uns cadernos de filosofia, que são muito admirados, eu me lembro que, é, há uns dez anos atrás, ou uns sete anos atrás, eu fui à PUC, e houve um seminário, é, sobre Simone Veils, né, esse seminário, vieram franceses, né, e, falaram muito em Simone Veils. É, Cléia Bozy, que é uma grande biógrafa de Simone Veils, é, nesse livro aqui, é, ressalta que, é, existe, né, ela é tão querida, né, que, é, há uma associação por Letide de La Pancée de Simone Veils, em Paris, né, que promove anualmente colóquios internacionais, né, então, é, essa associação de estudo, né, sobre o pensamento de Simone Veils em Paris, né, e, é muito interessante também um encontro que a Cléia Bozy relata, né, é, Simone Veils numa igreja, né, em que ela, ela fica, ela consegue se ajoelhar, né, é, e aí ela, a, a Cléia Bozy, né, no estudo, diz o seguinte, que ela consegue se ajoelhar e ela consegue, né, sentir esse Cristo, né, é, esse Cristo que também deu, como ela, Simone, deu, a sua vida porque morreu aos 34 anos de tuberculose, porque lutava ao lado dos operários, é, dos vinhadeiros, né, é, que ela deu a sua vida também, é, pelos outros e escreveu muito, né, sobre, é, essa questão do totalitarismo, né, que se utiliza do trabalho para manipular as pessoas, para fazer com que as pessoas não pensem, né, é, então, nesse aqui, ela descreve essa sensação que ela tem de um grande sorriso e de ser colhida por Jesus Cristo, né, com quem ela se identifica muito, né, eu quero dizer aos senhores o seguinte, eu tive um grande professor na UFRJ, no IFIX, chamado Luiz Bordi, e ele escreveu muito sobre a Simone Veios, falando sobre a ética, né, sobre toda essa questão, né, da condição operária nos anos 30, e publicou muita coisa, ele foi professor da UFRJ, professor da Cândido Mendes, né, ética em Simone Veios, é um trabalho muito interessante, em que, é, ele procura exatamente ressaltar, né, essa necessidade de experimentar, de vivenciar o sofrimento, né, é, sedenta de justiça, Simone entra, é, jovem no movimento sindical, é, e entra também em contato com todos aqueles que sofriam, é, as desventuras do trabalho escravo. Eu gostaria, para finalizar, e vou abrir aqui o debate, é, apenas o seguinte, que essas três filósofas, Edith Stein, Simone Veios, e Anna Harent, que viveram, é, não se conheceram, é interessante que elas não se conheceram, né, são três os dias, né, que viveram na mesma época do nazismo, sendo por eles perseguida, né, Edith Stein, nasceu em 1891, na Alemanha, e Edith Stein morre num campo de concentração, tem trabalhos fantásticos sobre psicologia, fenomenologia, antropologia, agora mesmo, é, eu estou escrevendo, quer dizer, estou, é, estudando, né, e tentando escrever sobre a empatia, que é, isso que Simone Veios também fala, que é sentir, né, a vivência alheia, então, a empatia, para Edith Stein, é também estudada pela Simone Veios, empatia, o que é a empatia, empatia, é a vivência alheia, não originária, por que não originária, porque, aquele que sofre, aquele que padece, é que, tem o sofrimento de forma originária, eu que, é, passo a perceber, a experimentar, a vivenciar, esse sofrimento, né, é, passo a empatizar com o outro, e a tese de, doutorado da Edith Stein, é exatamente, sobre esta questão da empatia, do vivenciar, né, de forma não originária, o outro, e, isso traz, grandes, grandes, consequências para a vida social, por quê? Porque, a partir do momento, em que eu empatizo, com o outro, né, é, e como a própria, a Edith Stein, usa essa expressão, eu, não estou preocupada, com o tipo do outro, eu estou, com o que o outro, está fazendo, eu estou, eu estou apenas, experimentando, o que ele, o que se passa nele, né, e isso vem, exatamente, trazer, para o mundo, o que? A alteridade, o respeito ao outro, né, é, a convivência, de forma pacífica, com o outro, porque, se eu sou capaz, de ter esta vivência, do outro, eu sou capaz, de respeitá-lo, né, então, vejam que a Edith Stein, vem com essa terminologia, da empatia, a Simone Veils, a mesma coisa, né, ela fala nessa vivência, que ela, até tem a vivência, não originária, e tem a vivência originária, né, porque ela vai lá, e acaba também, ficando tuberculosa, porque as condições eram terríveis, né, e a Ana Haarent, né, Ana Haarent fala, exatamente, nessa questão, da, da falta, de, desses regimes totalitários, né, da falta, do ser humano pensar, né, o ser humano passa, passa a não pensar mais, a não querer mais, e com isso, ele passa a não discernir mais, entre o bem e o mal, então, vejam que são três mulheres, né, filósofas, e que tiveram uma grande preocupação, preocupação com o social, com o ser humano, com a pessoa, né, e, usando termos diferentes, no fundo, as três, tinham o mesmo pensamento, falavam, é, sobre este ser humano, que precisa ser dignificado, que precisa ser respeitado, né, e que é necessário, para que se consiga a paz social, né, que se venha a, a ter a pluralidade, a alteridade, agora mesmo, né, a questão dos refugiados, por que muitos países estão fechando as fronteiras, por que essas pessoas que estão ordenando isso, elas não conseguem empatizar com o refugiado, né, não conseguem, é, vivenciar, é, a, essa, esse malher, né, essa infelicidade que o refugiado, que a, está fazendo, é, ele sair de sua pátria, fazendo ele sair da sua cultura, e procurar um meio de sobreviver, né, é, então, a empatia, que é um fenômeno, né, é, denominado por Edith Stein, também aparece em Simone Veils, e aparece também em Anna Arendt, né, Anna Arendt o tempo inteiro, ela fala, né, é, na condição humana, na origem do totalitarismo, ela fala o tempo inteiro, no respeito ao outro, né, na necessidade, o último livro dela, é a vida do Espírito, né, ela também encontra Deus, né, ela encontra também em Jesus Cristo, um grande paradigma, um grande exemplo, daquele que respeita o outro, que não força o outro a segui-lo, se queres me seguir, né, tome a sua cruz, e siga-me, mas, você é livre, né, então, é, Anna Arendt, ela, no livro, A Condição Humana, ela, de forma, não sou eu que digo, mas está lá, ela diz, que o descobridor do perdão, foi Jesus Cristo, e que o perdão é a única forma, que se tem de chegar à paz, né, é, e neste livro, o último livro, que eu estava falando, Vida do Espírito, né, é que ela, é, tem três capítulos, o primeiro capítulo, é o pensar, né, é, o querer, e o julgar, sendo que o julgar, ficou de forma manuscrita, e uma grande amiga, porque ela, vem a falecer, né, ela consegue fugir, e, da Alemanha, vai para os Estados Unidos, e, morre aos 75 anos, então, neste último livro, ela fala do pensar, do querer, e do julgar, só se pode, né, conhecer o mal, se o ser humano, é capaz de pensar, se o ser humano, tem uma educação, também, a Simone Veils, ela procurava, de tudo que é forma, né, juntar trabalhadores, e passar os seus conhecimentos, porque, tanto ela, como a Anna Arendt, como a Edith Stein, dizia, diziam, que, aquele que sabe, tem responsabilidade, em transmitir, os seus conhecimentos, aquele que não sabe, né, essa responsabilidade, do intelectual, essa responsabilidade, com a sociedade, e com aqueles, que não tiveram oportunidades, em estudar, né, então, essas três filósofas, que não se conheceram, né, é, na verdade, tem um pensamento, é, muito similar, né, é, a, como eu estava dizendo, a Edith Stein, ela nasceu, em 1891, e ela morreu, em Auschwitz, em 42, né, ela, não consegue, escapar do nazismo, e morre em Auschwitz, né, a Edith Stein, a Anna Arendt, consegue, né, vai para os Estados Unidos, e morre aos 75 anos, e, a Simone Veils, né, que é a mais nova, né, nasceu, a Anna Arendt, em 1906, Anna Arendt, é de 1906, e a Simone Veils, nasceu, em 1909, é, e vem a morrer, né, em 1943, né, mas vem a morrer, em Londres, exatamente, em virtude, de ter dedicado, a sua vida, para, tentar, né, proteger, salvar, ensinar, dignificar, o ser humano, e com isso, eu abro aqui, ao debate, agradeço, a presença, dos meus ilustres, é, advogados, e membros do IAB, presidente, é, que são da comissão, né, é, e agradeço a atenção, de todos os senhores, muito obrigada. Então, alguma pergunta? Sim. Sim, ela, não, mas ela fala o tempo inteiro, na reunião das pessoas para que elas possam estudar, para que elas possam se sindicalizarem-se. Ela exalta o sindicato como uma forma de oposição. Ela chega até a falar na greve e muitos filósofos falam até na desobediência civil. Ela vem com uma solução mais palpável até dentro, vamos dizer, de uma legislação que permite a greve. Porque a greve é permitida, salvo nos serviços essenciais. Mas a greve é permitida, os sindicatos, ela vem lutando e pedindo que os trabalhadores se manifestem de forma veemente e coisa que eles não conseguem pelo cansaço de forma veemente contra o trabalho infantil, contra o trabalho da mulher que, na verdade, ela passa a dizer aos trabalhadores. A mulher, ela trabalha, o menor, ele é contratado exatamente para que o empregador venha receber mais, tenha mais lucro, porque ele paga menos. Então, ela dá soluções palpáveis. Não só ela tem essa visada, esse viés religioso, mas ela tem também o viés prático. Sem abandonar uma perspectiva de esquerda, seria isso? Sem abandonar uma perspectiva de esquerda. É, exatamente, exatamente. Mas não uma esquerda como ela viveu na juventude, que ela achava que o Marx era realmente uma figura totalmente sem qualquer defeito, sem qualquer erro. Ok? Tem pessoal que foi dando uma perspectivação, uma perspectivação do Nietzsche, que Nietzsche nunca disse que Deus está novo, mas não sentiu que Deus não existe. Como um nihilista e outro servidor da sociedade, ele disse mais na percepção de construção de valores morais, de como uma sociedade pode se organizar realmente questionando se essa moral religiosa, diante da separatização do Estado, ainda era cativa naquele momento histórico, analisando de como um nihilista. Ele, como até, não pode ser que uma coisa seja um servidor ou morreu. Mas não é confusão de Deus quanto o Espírito, porque pode trazer um ponto que ela mora. Ah, não, sim, mas a minha grande ideia é a questão de Deus estar morto como a questão dos valores morais na sociedade, não necessariamente de uma entidade superior. É, mas para ele estar morto, ele tinha que ter existido como pressuposto. Ele usa Deus em uma representação de morais. da moralidade de uma sociedade. Deus não está presente. Mas não é o valor de uma questão dentro de uma sociedade. Talvez esses valores ainda encontram reflete de uma sociedade ou não. Então, é uma forma metafórica de falados que falam de uma cidade que tem a base da religião, mas não seriamente de uma entidade maior. É, mas aí, você vê, pode chamar de você, que interessante, né? As três judias falarem em Deus. Na obra da Ana, ela fala, ela deixa claro... Aqui, nesse livro, até aqui, o conceito do amor em Santo Agostinho, que é a tese dela, né? Ela fala que a morte redentora de Cristo não resgatou um homem particular, mas sim um mundo inteiro, um mundo constituído pelos homens. E aí, uma vez, lá na PUC, houve um simpósio também sobre a Ana Harent, e a mesa era constituída pelo Celso Laffer, que foi aluno dela, pelo Eduardo Jardim, que foi aluno dela, e um outro professor francês, que não foi aluno dela. Mas, aí, eu juntei todas essas questões, quer dizer, que ela fala em Jesus Cristo, e perguntei, né? Porque, no final, a Simone Veios, ela se... Ela se converte ao catolicismo. A Edith Stein, ela se torna carmelita, se converte ao catolicismo. Mas, a Ana Harent, ela fala em Jesus, mas, eu não sei, quer dizer, cada um tem o seu encontro particular, né? Seu encontro peculiar com Jesus, né? Mas, eu não sei se ela se converteu ou não. Então, eu fiz a pergunta, né? A mesa, e o Eduardo Jardim disse que de forma alguma. Aí, eu falei assim, mas, professor, como que ela diz? Não sou eu, está escrito aqui. Aí, eu até falei, me enchei, disse, eu sou advogada, e eu trabalho com provas. Então, eu estou aqui com a prova, né? A prova é que está escrita aqui. A morte redentora, quem redime, né? Só pode ser Deus, né? A redentora de Cristo não resgatou um homem particular, mas sim o mundo inteiro, né? Aí, ele disse que, de forma alguma, que quando o marido morreu, ela enterrou com cerimônia judaica. E há outros trechos aqui, no Amor ao Próximo, em que ela fala em Jesus também, né? Que, de forma alguma. Aí, o Celso Laffer disse que não tinha certeza, que a questão, ele não podia responder, porque ele não tinha certeza que realmente... É porque, quando eu fiz a minha dissertação, eu fiz sobre a Anna Arendt, né? A minha dissertação de mestrado. Então, foi a ideia de justiça em Anna Arendt. E um professor da banca disse assim, que engraçado, olha que eu já li Anna Arendt, mas eu nunca percebi que ela falava em Jesus Cristo. Então, muitas vezes, o leitor, ele, como ele tem aquele pensamento, aquela visão, ele já lê com outro enfoque, né? Já esse professor que me examinou, disse que nunca tinha visto, mas eu provei, na condição humana, aqui no Conselho de Amor de Santo Agostinho, que ela fala em Jesus. É... O respeito, na condição humana, ela fala de Jesus, eu acho que foi uma análise até litiana da questão moral, como isso que foi ensinando a sociedade. Ela diz, por exemplo, o escuro do papel do perdão, domina os assuntos humanos, foi Jesus de Nazaré. O fato de que ele tenha feito essa descoberta no contexto religioso, e a tenha anunciado em linguagem religiosa, não é motivo para levá-la, nem no assédio, nem no sentido também secular. Mas é a figura histórica de Jesus para análise dessa construção, do perdão, da moral, da pacificação. Não é necessariamente religiosa. É, mas... É, mas... É, aí... É, mas aqui, quando ela fala, neste livro, quer dizer, na dissertação, já há uma conotação um pouco diferente da condição humana, né? É, mas aí eu sei que... Eu fiquei sem a resposta. Sim, mais alguma pergunta? Porque, se o senhor pegar na ideia dela, as três são judias. Então, esse é o fato. Esqueça a corrigência. Vamos falar sobre os fatos da Bíblia como dois... 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 É, o Antigo Testamento e o Novo. São vários. Então, o Antigo Testamento, eles são os três. As três têm como base que também estão possíveis no dia. Só que aí, você tem falado o quê? As duas... Elas se convertem para o Novo Testamento. Que é isso. Porque eles conhecerem o Jesus. É a melhoria. Até se a gente não sabe. Mas as três têm sempre o Antigo Testamento. É o base. Uma coisa é Deus e uma coisa é o Cristo. Então, por isso que aí, as duas, elas têm justamente esse aporte de acessamento de Jesus Cristo. não confundar o Deus, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento que vem falando alguma coisa. É, mas... Eu acho que tem três certezas. É. Mas Jesus Cristo para... Quer dizer... Para elas, é da mesma. É, mas Jesus Cristo é Deus para quem crê. Agora, mas também pode... Tem o Antigo Testamento também. Aham. Mas para quem não crê, Jesus Cristo foi o maior defensor dos direitos humanos. Aham. Ele existiu de verdade. Como um homem, né, pode muita gente não crer que ele tenha essa parte divina. Mas negar a existência dele basta ir em Israel. Eu estive em Israel e tenho vontade de voltar lá. Né, porque realmente a gente vê que é verdade mesmo. Mais alguma coisa? Sim. Sim, Nelfino. Pegando um gancho quando a senhora falou de humor, eu eu senti até se desistir que eu senti que o doador, o doador, o doador, o doador, o doador, o doador, o doador. Mas eu segui todos os temas de gestação. A mulher, ela tem que tomar certos cuidados do corpo dela, ela tem que tomar certos cuidados uma alimentação e eu fico imaginando que tem essa mulher que ocorre na mente. Imagina ela trocando de roupa, ela olhando para o corpo dela, o corpo dela se transformando essa imagem, o estúdio que deve ter ocorre na mente na mente dela. E depois eu fico dando o código federal os membros e os protegidos. Isso é um é um que eu fico imaginando se ela tentar um suicídio, nós temos o perdimento de todos dentro do doador dela e o doador dela. E ela pode até nem tentar o suicídio, mas pode tentar, por exemplo, tentar uma portada e tentar tomar alguma coisa para tentar estirar o pé. Isso pode trazer consequências. A gente até virar o momento. Então, a gente são os membros protetivos que são dois que podem ser aqui, nós estamos dizendo que tem um que possa valer mais do que o outro, são dois, valendo a vez, mas nós temos são dois, quer dizer, duas pessoas, quer dizer, entre perder duas e uma, eu ficaria com uma. Então, dentro desse princípio de olhar o outro para que a finalizou, eu peguei um gancho aí, eu falo disso. Pois é, mas também o olhar o outro é olhar quem está ali que é totalmente independente dela. É, porque... Mas, inclusive, o foto... É, mas... É. É. a de empatia que é se você conseguir sentir que o outro sente, se colocou no lugar do outro, a ética da autoridade, eu acho que essa ética da autoridade, na prática, é mais poupável em você conseguir sentir o cumprimento de uma mulher que é humilhada, é dar a cabo uma gestação de estupro, e você conseguir sentir o que o pé vai sentir. Nós também podemos saber o que esse estupro tem, o estupro dentro do pensamento também. Ah, sim, o estupro é o que é o que é, aí nós, nós, é, cada um tem, eu respeito as opiniões, agora, eu penso, quer dizer, que há um ser vivo ali, né, presente, e, inclusive, o professor Amaral, naquele livro dele, ele é contra o aborto, veementemente, porque ele cita o artigo segundo do Código Civil, que fala que a vida começa com a concepção, e ele diz que a personalidade já, quer dizer, já existe, porque para ele ser sujeito de direito, para ele ter direito à herança, porque tem um outro artigo que estabelece que o nascituro tem direito à herança, para ele ter direito à herança, ele precisa ser sujeito de direito, para ele ser sujeito de direito, ele tem personalidade, então, ele é um ser independente da sua mãe, né, não, agora, mas ele tem, não, não, o Código Espanhol parece que exige que, pelo menos, espirito, mas, acho, brasileiro, mas, se já lá, lá, nasceu, já é, 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 é porque eu estou sem o Código Civil, mas, é, eu falo isso, né, é, 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 A Simone Veios, segundo ela, que o maior sentido da vida é dar a sua própria vida até pelo outro. E aí dá essa criança para tantos casais que querem. Mas eu respeito, cada um tem um modo de ver e de pensar e é livre na exposição do seu pensamento. Só para comentar aquele pensamento que diz, eu acho que a gente pode ver, porque o cara diz, se sua mãe tivesse de abordar, você não teria na instituição do coração. E vai na profundidade dele, você não só existe, você não só não está contando. E vai além da definição desse pensamento, a profundidade dele. Se a nossa mãe não tivesse de abordar, a gente não se inserir. Isso significa se finalizar como a vida vem. E de repente vai acontecer outra coisa. A realidade das duas. Ninguém sabe quem será aquele ser que foi ele. A única coisa que eu tenho é que é um ser que é um casal, um tipo de produtor, um ar muito maravilhoso. E aquele ser que vai ser o estupro, que ele cresce, vai ser um ser que vai ser muito humanidade. Com todo aquele drama e tudo, muito mais do que o que ele cresceu, foi enviado naquela coisa. A Simone fala muito sobre o mistério da vida. Aqui não deu para falar tudo, mas ela, só um minutinho que o outro colega ali estava na frente. Só um instantinho, pode falar. Pois bem. Pois bem. O que é ser bem complexo, é uma grande festa, nós vamos ser mais anteriores. Eu ia fazer uma pergunta porque, desde a época da Câmara, hoje, tem uma modificação muito grande, nós, 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 com a Câmara, isso é um projeto, nós, com a Câmara, com a Câmara de Trabalho, com a Câmara de Trabalho, com a Câmara de Trabalho, também, com a Câmara de Trabalho. E até as pessoas que estão indicados também, é interessante, eu vou lhe ver essa época A gente está no processo de mudança política e a gente fala sobre mexer novamente na legislação trabalhista, uma coisa mais liberal, e também a gente questionava o contexto sindicalista, da organização dos sindicatos, que é uma questão de mudança na prática. Eu gostaria de você falar um pouco sobre o momento atual, como você enxerga a legislação trabalhista atual, a proteção do trabalhador, e assim, uma questão também que eu enxergo é que muitas vezes, apesar de a legislação que se compara dentro dos países, ela dá uma proteção muito maior para o trabalhador, mas que na hora de ser aplicada na prática, ela não envolve as respaldas. Muitas vezes, depende se ela é aplicada ou depende de certos interesses, e quando faz contra esses interesses, ela não é aplicada, então se na prática... Há uma manipulação na aplicação... É, na verdade, eu acho que nós temos uma legislação muito boa, protegendo agora mesmo com a empregada doméstica, porque a empregada doméstica era uma verdadeira escrava, não tinha direito a nada, não tinha direito a nada hoje, procura-se dar a ela todos os direitos do trabalhador. Eu acho que em termos de legislação, de lei, de ordenamento jurídico, eu acho que nós estamos muito bem. Agora, o grande problema é quem aplica e como aplica, e muitas vezes se manipula a legislação para favorecer determinadas pessoas que gozam de privilégios, de poder, e isso eu acho que muitas vezes ocorre na nossa justiça. Eu acho que é realmente a educação. A educação, desde a criança até a faculdade, a questão não só da educação de conhecimentos, mas da educação moral. Porque, na verdade, as pessoas não pensam mais, elas não leem mais, e têm uma vida totalmente alienada do outro. Então, eu acho que a educação, e todas as três filósofas falam muito na questão da educação. Que a educação, ela é primordial, que ela tem que ser dada, que esses valores morais, que esses valores éticos, devem ser colocados, até independentemente da religião que a pessoa siga. Mas o amor ao próximo, o amor ao seu semelhante, isso eu acho que é o ponto central. Quer dizer, a educação. Eu acho que deve haver uma educação, discussões nas escolas, discussões nas faculdades sobre valores éticos. Eu acho que só se vai melhorar a partir, não adianta ter só conhecimento técnico. Eu dou aula de processo civil, muitas vezes eu paro a aula e coloco algumas questões morais, questões éticas. Por quê? Porque eu acho que isso tem que ser discutido, isso tem que ser falado na faculdade. E eu acho que não há esse interesse em se procurar dar valores, em se procurar discutir, em fazer com que as pessoas pensem, em que as pessoas discutam os temas. Só assim é que as pessoas serão capazes de dar uma interpretação correta. O professor perdeu todos os ingressos. Porque como o professor passou para assinar o computador em Terói, não tem nenhum direito. Só para isso para eu, eu estou que pago, dando o meu bolso, assim, como isso é permitido na lei brasileira? Como agora o professor não sabe, não sabe que o professor não sabe, quem sabe é um pregador que ele está explorando o professor. E aí, por que não tem, por que há esse difícil de confinar o computador? Pois é, exatamente nesse sentido, né? De não se dar o conhecimento necessário e com isso as pessoas não sabem quais são os seus direitos. Eu não tenho um sindicato, não tem um sindicato, não tem um sindicato, não tem um sindicato, não tem um sindicato. Aqui não poderia abrir, abrir o Niterói, porque não deve ter um sindicato de professores lá, porque o sindicato está escrito no município. Sim, qual é a sua pergunta aqui? Bom, para eu falar, eu quero que parabenizar o Instituto, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora falou aqui, eu acho que a gente vê só piorando, porque, em um certo tempo, o trabalhador tinha direito, por exemplo, a aposentadoria de 25 anos, multiplicava por 1,4, dava 35 anos, aquele que trabalhava com condições que não eram boas na sua saúde. Então, por exemplo, aquele que trabalhava com radiação, que trabalhava em fórmulas, hoje, a aposentadoria para os homens de 70 anos e para as mulheres de 65. Eu, ontem, eu ouvi na voz do Brasil, que já tem gente lutando, é contrário a isso. Como é que um trabalhador vai trabalhar com empresário durante 70 anos e a família dele? Não vazio, nada. Eu acho que, nessa época, estava muito alta de você se aposentar com 25 anos, ou seja, a pessoa trabalhou com radiação nuclear, trabalhou no forno, 25 anos, encerra a carreira dele, ou seja, multiplicando pelo fator 2,4, que está 35. É como se ele estivesse aposentando aos 35 anos. Mas, na realidade, tem um fator que é o 2,4. Então, muita gente pegou isso, entende? E muita gente pegou e faleceu também, porque já não aguardava a paria do jeito que ela colocou ali. Entende? Ela faleceu e muita gente também faleceu. Então, eu acho que, de lá para cá, o direito dos trabalhadores e a sua melhoria da condição essencial, eu acho que não melhorou nada. A Clarice Lispector, lá na UF, teve um seminário sobre a Clarice Lispector e os animais. Ela fez um livro, e o livro foi mostrado lá para nós, A Condição dos Animais Viver Engaiolados. E ela faleceu também e, de lá para cá, não melhorou nada. Agora, eu queria saber, do que você sou ali, né, que ele fez, até agora ele não faz o possível. Eu queria saber, por que até hoje não há melhorias, só piora as situações? A situação do que o senhor fala é a situação... De não se conseguir fazer nada. A gente fica olhando e não consegue fazer nada. A gente pede auxílio às organizações, aos advogados. E a gente, por exemplo, eu tenho uma prima, que ela está com 60 anos, ela não pode trabalhar mais. Ela não consegue nem mexer com as mãos direito. Aí, um especialista do INCRA deu um encaminhamento para ela, para ir para o INSS, para ela se aposentar, porque ela não consegue mais trabalhar. Não deram aposentadoria para ela. Bem, ela já procurou esbogar, já procurou todos os meios. Não deram aposentadoria para ela. E tem um papelzinho rosa do pessoal do câncer, que lá tem dois itens que dá aposentadoria para ela. Só que ela entra na justiça e não ganha aposentadoria. Então, se eu digo, a gente fica olhando o mal acontecer e não consegue fazer nada. Dá uma vez ou outra que a gente entra com uma ação e consegue ganhar. Ou então, leva muito tempo. Eu queria saber por que é isso. Eu penso que a situação do trabalho, ela tem relação com a demografia. Tem. Não é? Com a demografia e com... Constituição. Deixa eu falar agora. E também com a parte técnica. Não é verdade? Quando o número de pessoas vai crescendo muito. Mas vai crescendo porque todo mundo tem filhos, embora o Papa tenha dito que as pessoas não devem ser. Como coelhos, a verdade é que são. E isso a população tem vindo, crescendo no mundo inteiro. Por outro lado, a necessidade do trabalho diminui. Porque qual é a invenção técnica? É dispensar trabalho. Isso é um dado da realidade. A realidade é essa. É uma realidade mundial. Então, vem aquela coisa que assina a linguagem popular. Nós dizemos, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é? Ou seja, cada pessoa tem aquela angústia terrível de vai viver de quê? Vai viver de quê? Nós sabemos que existe trabalho e capital. O capital pode ser aplicado ou em trabalho ou em máquinas ou em outras coisas. A preferência do capital é nas máquinas, que tem a vantagem de não reclamarem. Essa é uma vantagem boa, psicológica. E tem uma outra vantagem também, é que não tem que pagar os empregados. Comprou a máquina, botou e vai embora. De modo que essa é uma coisa sem solução. Sem solução aí. Uma solução que se apresentou foi acabar com o capital. Essa foi a solução do comunismo. O comunismo acabou com o capital. A sociedade, através da ditadura do proletariado, que era um grupo de pessoas, comandava, distribuía aquilo como achava que era competente. Pagando os que trabalhavam e também os que não trabalhavam. A outra maneira é através da tributação. O Estado, então, tem que tributar o capital e distribuir para quem não trabalha. Descartes dizia isso. Que a invenção das máquinas é as pessoas não trabalharem mais. Agora, a pessoa que existe aquela coisa assim, quem não trabalha não come? Não, quem não trabalha também come. Todo mundo come. Essa é a solução que devia ser. No entanto, a tributação tem muita resistência. Os senhores sabem que aqui, por exemplo, não se paga tributo sobre dividendos. Não se paga tributo sobre aquela famosa distribuição de juros sobre capital próprio. Ou seja, a nossa legislação do capital, a nossa e a do mundo inteiro. É essa. Então, dizem assim, bom, mas então tem que resguardar quem tem trabalho. Como é que vai resguardar quem tem trabalho? É da seguinte maneira. Deixa ele negociar, porque o patrão vai oferecer um salário de 10 mil reais por mês. E eles vão, porque não tem outro. Então, não tem mais valer legislação trabalhista nenhuma. Vai ser o negociado. E o negociado vai ser igual como na China. Porque, como a gente tem que competir com a China, e agora vai viver só de competição, então, no país onde ganhar menos é a regra para o mundo. Isto aí deve levar a uma grande hecatombe. Morre gente. Já se resolveu a questão do trabalho, em certa época, com duas guerras mundiais. Aí morreu muita gente. Morreu muita gente. Aqueles que sobraram, então. E também destruiu-se muita fábrica, destruiu-se aquela porcaria toda. Então, no final, começaram, foram reconstruir, mas agora está parado. Não há guerra há muito tempo. E, por outro lado, cobrar imposto, dizer assim, não, nós já pagamos. Nós quem, cara branca? Quem é que paga muito imposto? Paga imposto quem trabalha. Sem pagar imposto quem trabalha. E quem não trabalha não paga ou paga pouco, porque nós sabemos dessas isenções que o capital tem. As alíquotas são boas, estão bem as alíquotas? Quem tem uma renda, digamos, de 10 mil reais por mês, paga 27,5%. Quem tem uma de um milhão também paga 27,5%. Não é? É a mesma tarifa. A partir de um certo ponto, já não sobe mais a tarifa. Então, tudo isso leva a que a distribuição do capital não se faz. O capital fica na mão de quatro, cinco pessoas que dizem o seguinte, trabalha para mim pelo preço que eu lhe ofereço. Quer, quer, não quer, vai morrer longe. É por isso mesmo. É só por isso. Então, agora ficam assim. Quem tem emprego, pelo contrário, quer continuar trabalhando até ficar mais velho, porque senão não tem nada. Não é verdade? É o resultado da situação demográfica e da organização do trabalho, do capital e do Estado. É só isso. Não tem mistério nenhum, não tem nada complicado. E nós, as pessoas que estão nascendo agora, um senhor que é jovem, que não nasceu agora, mas é muito mais jovem que eu, acham o seguinte, diz, meu Deus, de que é que eu vou viver? Porque daqui a pouco eu invento uma coisa e aí que vai tirar o meu trabalho e dá uns... Agora, então, é o seguinte, a televisão recomenda, abra uma lojinha de sanduíches, abra um caminhão. Não é isso, não é? Não vai salvar uma população que não para de crescer, embora esteja crescendo menos, porque também a pessoa se dá conta de que não pode mais ter 19 filhos, como tinha na minha infância. Não é? Famílias enormes, porque era impossível, não podia, isso, não podia abortar, não podia fazer coisa nenhuma, tinha que ter as crianças porque Deus mandava. Então, era assim. Hoje não, já se dá conta, já procura, já o chinês botou lá um só por família. Não é? Mas a pessoa tem o seu plano pessoal. O plano pessoal é, se eu gosto de criança, eu queria ter uns quatro ou cinco. E isso vai entrando, vai entrando. Por outro lado, o outro, vamos inventar um negócio. Você veja esse negócio do Uber, inventaram o Uber para o sujeito ter uma maneira de pagar menos, pagar menos, porque o Uber é mais barato agora. Não tem fiscalização, não tem nada, não tem sindicato, não tem coisa nenhuma. Então, essa desregulamentação é a vitória do capital. É a vitória do capital. E o capital não é gente. O capital são quatro ou cinco pessoas. Mas não são pessoas. O capital é uma abstração, não é? É uma abstração, mas é importante. Porque quando você vai no banco e pede lá cem reais, não só a conta está zerada. Então, não tem, não é? Então, eu tenho a impressão que as gerações atuais, as futuras, vão ter que repensar isso. Essa onda dita liberal, essa onda dita liberal, que é a seguinte, você vai ganhar o que eu lhe der, porque senão eu contrato o outro. Isso aí vai ter que acabar. E só pode acabar através do imposto. Através do imposto. Cobrar do capital para as outras pessoas viverem sem trabalhar. Viver sem trabalhar. Foi isso que Descartes falou. A invenção científica é para que o homem não precise mais trabalhar. Não é trabalhar. Trabalha quem, quem, uns poucos vão trabalhar e os outros vão ter que viver dos serviços sociais cada vez mais amplos, como devem ser. Isso é o que eu penso. Encerrando. É uma matemática. Excelente aí. Não, não, porque é o horário, nós temos que respeitar o horário aí, senão eles ficam sem, não, eles ficam sem rejudicados no almoço. Então, eu, só, doutor Luiz, quer falar alguma coisa? Vamos dar uma encerramento aí? Vamos dar uma encerramento aí? Vamos dar uma encerramento aí. Vamos dar uma encerramento aí. Acho que eu tenho muito a plenária, até, porque, na realidade, eu acho que, ali, eu também apresentou, e eu também apresentou, realmente, eu sou advogado militante, não sou populador, sou intelectual, mas, ele é somente estruturoso, mas, na realidade, você vê, o que, mais obrigatório, precisa da teoria e precisa da prática, o problema é você conseguir harmonizar a teoria com a prática. Na realidade, né, os gregos já diziam que o conhecimento, a procura é episteme, e aquele que, por acaso, acontece é a doxa. Então, é, o paradoxo, quer dizer, aquele que tem a doxa tem a opinião, aquele que tem o episteme tem o conhecimento. Nós precisamos dessa junção, porque nós sabemos, até aqui, nessa vida moderna que vivemos, a gente separa a vida e a arte. Quem ensinou o Pelé a jogar tanta bola? Qual foi a faculdade? Não existe, isso não tem, essa resposta não tem, porque aquilo vem com o ser humano. Então, tem coisas que você vê no Largo da Carioca, o sujeito se equilibra, você nunca tem entendido o que é o equilíbrio científico, mas ele se equilibra ali, no fio e tal. E outro é a vida, aquele que procura entender por que a coisa é assim. Então, você tem que fazer essa junção. A vida é isso. Então, infelizmente, como o professor disse, na realidade você olha a classe, a classe que estuda, a classe isso, a classe aquilo, e aqueles que não têm acesso. Essa é a função. Eu queria ter me metido ali, com toda a permissão da professora, sobre a pergunta daquela moça que saiu. O processo do comunismo marxista é a força, é o entrave. Mas existe o comunismo cristão, que o professor aqui entende bem, que é o Fabiano. Eu sou do tempo do círculo operário. É o comunismo da igreja católica, círculo operário. Perdoe. Aí, o comunismo... Não, é o processo do proletariado, da católica, é o que eu fiz parte. Da Tavênia. Não, mas é isso. O comunismo, o processo Fabiano, já não é marxista. É Fourier, Saint-Simon, é um outro tipo de totalitarismo, que na realidade é isso. O comunismo não acredita em Deus. Sim, mas Jesus, para muitos, era comunista. Jesus, para muitos, que comunismo é tudo em comum. Que tudo em comum é comunismo. Então, na realidade, esse é o processo que se discute na teologia e na política do homem. O Estado é laico, mas a religião, eu não posso... A crença, todo mundo tem, o índio tem crença. Eu não estou discutindo aqui com a Vossa Excelência, nem... Eu estava querendo dizer, porque muitas formas do coletivismo, na realidade a palavra é o coletivismo, não é o comunismo, não é o liberalismo. Por exemplo, o professor Acara mesmo falou que existe a condição de opressão no liberalismo. O capital oprime o trabalho, todo mundo sabe disso. Então, na realidade, é convivência... Onde é que eu estou? O que é que pensa a minha sociedade soberana, quer dizer, o meu país? Como é que é o Brasil? Como é que é a China? Como é que é a Rússia? Como é que é o Vietnã? Como é que é os Estados Unidos? Como é que é a França? Muda de... Muda muito. Às vezes a gente pensa que está no mesmo lugar... Cultural. Cultural, exatamente. Muda muito pensar. Nós sabíamos que a briga era França-Inglaterra. França-Inglaterra levou lá. Teve a guerra dos 100 anos entre as duas comuns. Então, mas hoje é diferente. Porque, na realidade, a convivência... A gente não tem solução para essas coisas, não. No meu modo de entender. Tem muito trabalho. Trabalho. Essas filósofos aqui, que eram judias, que eram... Mas, na realidade, está falando o que eu sou. O que eu sou. Mas não importa o que eu estou pensando, o que eu estou jogando diante da sociedade. Isso é que é importante. Porque não é o valor intrínseco da pessoa. Não é o meu valor que vale, na realidade. É o valor das minhas palavras na sociedade. Qual é a ressonância daquilo que eu digo diante do social? Esse é o valor que nós temos que preferir. Porque também os totalitários pensaram uma coisa. Eu gosto muito de que eu estudo isso. Pensaram que o processo capitalista não era produtivo. O ledo engano dos comunistas foi pensar que o processo liberal, neoliberal, não fosse produtivo. O trabalho, ele inebria. Se você tem um bom salário, você quer trabalhar. É isso que faz o liberal. É isso que faz o neoliberal. Por isso é que a Alemanha, você vê, a Alemanha Oriental não tinha o processo industrial, que tinha a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental era aquele processo livre. Outra dificuldade é chamar liberalismo com liberdade. Não tem nada a ver. Liberdade é outra coisa. Liberalismo é uma doutrina. O liberalismo diz, nós somos livres. Livre de quê? Se tem a opressão do capital sobre o trabalho. Você é livre de quê? No contrato de trabalho, você discute com o patrão? Aquilo que ele lhe perguntou, a senhora respondeu com toda a propriedade. Quer dizer, quem é o mais forte? Por que a injustiça do trabalho? Porque antigamente não tinha, V. Exª, o seu marido é desembargador do trabalho, não é isso? Então, vê, por que tem essa processão? Porque há uma diferença entre o peso do trabalhador, do patrão, e o peso do empregado, do trabalhador. Há uma diferença. Você tem que compensar essa diferença. O professor Celso, da outra vez, falou sobre isso. Por que a justiça do trabalho só foi entrar depois, depois, no ordenamento do poder judiciário? Porque ela era diferente. Ela era diferente. Porque o trabalho é a essência da humanidade, é o trabalho. Por isso temos duas mãos e somente os outros, duas orelhas também, dois pés, para trabalhar, ouvir, trabalhar por isso. É diferente, é muito difícil a gente trazer um intelectual para dar opinião. Muito difícil, muito difícil, porque as coisas se resolvem na sociedade, na convivência, trabalhando, discutindo aquilo fio a pavio. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Eu agradeço muito a participação de todos. E na próxima semana, nós teremos o doutor Euclides com o doutor André Saldanha, que é cientista político. Não é advogado, é cientista político. É um grande professor da Câmara do Mendes. E vai ser muito interessante, porque nós vamos estar aqui com o ilustre doutor Euclides, trazendo toda a sua vivência, a sua cultura e confrontando-se com esse estudioso, que é o doutor André Saldanha. Muito obrigada a todos. Um bom dia.